Música Companheiro jornalista do Bragança, Jornal Diário, Paulo de Oliveira para estar com a gente. Paulo, boa noite, seja bem-vindo, que bom que deu certo a agenda. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, essa noite, muito obrigado. E aí você de casa também pode participar conosco pelo telefone, por e-mail, enfim, vários veículos aí de comunicação conosco para nos ajudar a fazer uma hora e meia de programa. Ele teve mais de 104 mil votos, foi a sua maior votação em sua carreira, em Bragança Paulista também é o primeiro político a atingir mais de 100 mil votos também na política. E vai chegando no seu quinto mandato, o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual reeleito pela região, eu falo pela região, mas quase todas as cidades do estado de São Paulo ele recebeu o voto. Edmir Chedi com a gente, boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Paulo, prazer estar aqui com vocês no coletivo de imprensa. Primeiro, cumprimentar o trabalho que todos vocês fazem na imprensa, tanto no Bragança Jornal como na UTIORA, uma televisão que é líder de audiência em Bragança Paulista, e o Bragança Jornal que também é líder de leitura nos jornais locais. Eu falei quase todas as cidades do estado de São Paulo ou foi em todas as cidades de São Paulo? 552 municípios. Maravilha. Faltaram alguns, na eleição passada tivemos 537, acrescentamos mais alguns. Já conseguiu descansar ou ainda não, deputado? Não, não tem o que descansar. Eu acho que uma vitória como essa, expressiva da forma que foi na região, fora da região, nos dão a energia necessária pra não parar. Descansamos aí um meio-dia, já começamos o trabalho na Assembleia, rescaldo de eleição e já vamos começar o segundo turno. Nós vamos bater um papo, evidentemente, sobre as eleições aí pra presidente, vamos saber um pouquinho mais desse novo governo que vem, vamos aproveitar o deputado com essa experiência já pelo seu quinto mandato. Mas vamos bater um papinho só de início dessa eleição que se passou, lógico que com vitória, mas eu vou pedir a licença só pra gente relembrar da última vez que o deputado esteve aqui. Esteve em março desse ano e na mesa foi feita a seguinte pergunta. Se, com a quantidade de candidatos que Bragança teria, se iria atrapalhar ou não a eleição pra 2010? O deputado falou o seguinte, vamos lá. Eu acho que o adversário aqui, eu quero faltar com a modéstia. Eu acho que candidato que era difícil a gente combater na eleição e de ganhar uma eleição ou até de se eleger junto, era o Nabi Chedid. Tinha bagagem, tinha experiência. 40 anos esse ano. 40 anos deputado. Quanto aos outros, me desculpem, eu respeito todos eles, a capacidade que eles têm, a força de trabalho que eles têm. Mas não são eles que vão votar na eleição caso eu venha a perder as eleições em 2010. E não vou perder as eleições em 2010. Não, falei isso. Eu acredito no meu eleitorado. Então, eu acho, eu tenho certeza que o eleitor vai fazer uma avaliação muito crítica. O que o Amiltinho de Pedreira está fazendo na região Bragantina? O que ele já fez pela região Bragantina? Não sei. Eu acho que ele é que vai tentar demonstrar o que ele pretende fazer. O Beto Trícoli, o que ele fez pela região Bragantina que não por Atibaia? O que ele vai trazer de inovação nessa campanha? Eu não me preocupo, Zé Neto, com esses candidatos. Eu tenho que cuidar da minha campanha. A campanha deles, eles é que vão cuidar, vão fazer, vão tentar buscar o voto do eleitor. Não lembrava mais a experiência, falava isso mais alto naquele momento. Deputado, eu pedi para colocar isso pelo seguinte. Foi a campanha mais difícil que você disputou, que você veio à frente, embora tenha sido uma vitória maiúscula com 104 mil votos. Mas, diante de vários candidatos, a tensão tem que ser muito mais dobrada em relação a isso. Foi a mais difícil ou não? Não, não foi. Eu tive nessa eleição, nesse mandato que se passou, muito trabalho, muita dedicação durante os quatro anos. O governador José Serra, Gurdemann, me ajudaram muito nesse processo. Liberando recursos para a região inteira, benefícios para o Estado, as emendas parlamentares. Eu tinha um trabalho feito. A minha equipe de campanha, essa campanha, principalmente a quinta, eu não tenho que corrigir uma vírgula. Foi a melhor equipe de campanha construída, coordenação do Lincoln, que me deu tranquilidade. Toda eleição, o candidato fica tenso, ele escuta muito problema durante a eleição. Só quem foi candidato sabe. As pessoas chegam e falam, aquilo está errado, aquilo não está bom, deixaram de fazer aquele outro. Essa campanha eu tive uma tranquilidade total, a equipe inteira trabalhou muito bem, tive tranquilidade para sair às ruas, para pedir o voto. A espontaneidade das pessoas, não só em Bragança, mas na região, estava muito clara. A gente chegava para pedir o voto, o pessoal falava, tem que ser você, você trabalhou, você é trabalhador. Então, me deu tranquilidade. Acho que a campanha mais difícil que eu fiz foi a passada. Foi a quarta eleição. Que mudou tudo, tinha mudado. Tinha mudado muita coisa. Então, outros candidatos disputaram a eleição, não só em Bragança, mas na região. Nessa, nós tivemos candidatos fortíssimos, outros não tanto. Mas, acho que o trabalho que nós desenvolvemos nos quatro anos, foram fundamentais para essa vitória. O eleitorado se conscientizou que o deputado Edmil trabalhou os quatro anos e renovaram essa confiança por mais quatro. Eu tenho agora que trabalhar muito nesses quatro para dar o retorno à população que sempre acreditou. O que aumenta e o que modifica na responsabilidade de entrar para o quinto mandato? Olha, já são, estamos indo para 20 anos ao fim dar o novo mandato que se inicia dia 15 de março. Acho que a bagagem, a experiência que a gente adquire, o rol de amizades que a gente faz na política a cada mandato, dá uma tranquilidade para a gente trabalhar nesse quinto mandato. Quer dizer, temos um governador eleito que já foi vice-governador e governador no período em que eu sou deputado. Ele se elegeu vice do COVAS em 94, foi a minha primeira eleição. Convivemos todo esse período juntos, com Serra, com Cláudio Lembo, com Goldman e com ele. Quer dizer, nós já sabemos como ele trabalha, como ele vai atuar no governo, quem mais ou menos serão os secretários de Estado que ocuparão as pastas, muitos devem retornar. Outros faziam parte do governo e devem assumir o primeiro escalão, faziam parte do segundo e terceiro. Outros que cumpriram o primeiro escalão no governo dele, devem assumir um segundo, terceiro, um quarto escalão. Novos virão, porque a composição de governo melhora muito. Então, eu estou muito tranquilo para fazer o quinto mandato, se depender da minha vontade, melhor do que eu fiz, do que eu estou fazendo o quarto. Nos vem a informação de a questão da perimetral, ela é fundamental para o desenvolvimento da cidade, isso não há dúvida nenhuma, todo o anel viário, ela seria quase parte de um anel, né? Ia conectar a Fernão Dias, a Bragança Socorro, também a Bragança Tuiuti, a passando pela Bragança Itatiba. Mas surge agora, Manu, algumas informações de que talvez estaria sendo pensado num novo trajeto da via perimetral para satisfazer o interesse de grandes loteamentos que estão agora pipocando toda a região aqui. O senhor poderia contar para a gente alguma coisa sobre isso? Olha, existiu um estudo, eu participei disso, junto com o prefeito Jango, com o vice Gonza, nós discutimos isso na prefeitura, eu fui ao secretário de transportes, conversei com o Mauro Arce sobre esse assunto. A prefeitura iniciou um trabalho de fazer um pré-projeto, na verdade um rabisco do que seria, por onde seria essa perimetral, e se fez isso, foi apresentado isso à secretaria de transportes, começou a se estudar, o governador Serra esteve aqui no ginásio de esportes, quando apresentou o programa do Cidade Legal, e disse que iria ajudar a fazer a perimetral. O de Bragança Paulista anunciou isso lá, na mesma data que anunciou o AMI, inclusive. E isso foi andando, mas você conhece como é a prefeitura, poder público. Se você não se dedicar, não fazer o papel, sair de uma mesa, ir para outra mesa, tirar da gaveta, botar em cima da mesa, nada anda. E foi o que aconteceu, ficou meio dormindo, porque, olha, está tudo certo, a perimetral está andando, a informação que a gente recebe aqui de Bragança Paulista. Como a gente também já está pouco acostumado com política e vai tendo bagagem, Eu, cada 15 dias, estava na Secretaria dos Transportes, tratando das estradas da região, cobrando melhorias, investimentos, pavimentação de vicinais, recuperação de outras vicinais, apertando o pessoal da autopista Fernão Dias, para recuperar lá o que havia caído, para recuperar a malha, o assalto, que estava muito ruim, sinalização, que até melhorou um pouco, não está ainda do jeito que a gente quer. Faltam os trevos, que eles têm compromisso conosco até o final do ano, para iniciar. Parece que está caminhando bem, estava faltando aí uma autorização do Ibama, está caminhando bem, esperamos que eles cumpram o compromisso, porque os trevos de acesso às cidades da região pela Fernão Dias, como diria Boris Cazói, é uma vergonha. É uma vergonha. E uma vergonha anunciada há muito tempo, depois eu até conto a história sobre isso aí. O governo federal já pagou essa obra, e a obra não foi realizada. É mais ou menos por aí. Pagou as empreiteiras para fazer e as obras não foram realizadas. Tanto que constava lá, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, quando o Ministério passou a função para eles fazerem a concessão, constava como obra pronta e liquidada. Recurso pago, obra pronta. Recurso pago e tal. Aí nós chamamos e convocamos todo mundo na Assembleia por algumas vezes, houve uma grande discussão, um deputado, os colegas meus do PT, que me ajudaram nisso, de outros partidos, todo mundo pegou ali de uma forma mais firme, e tiramos deles o compromisso de fazer até o final do ano. Não só da DENIT, que ia reconsiderar e pagar a obra, a NTT ia autorizar a concessionária a fazer a obra e receber da DENIT, e o problema de pagar duas vezes é o problema do Tribunal de Contas da União. Eles é que tem que discutir, ir atrás de quem pagou, quem não pagou. O que nós não podemos é ficar com esses trevos da forma que estão. Mas voltando à Perimetral, a Perimetral ainda é um sonho, é incipiente. Eu vi a matéria no Bragança Jornal, vi a foto do deputado reeleito, presidente do PSDB, que teve uma vergonhosa votação aqui em Bragança, diga-se de passagem, 800 e poucos votos só, o Mendes Tami, e ele esteve lá na secretaria. O que se tirou daquela audiência é uma autorização para que a Secretaria de Transportes contrate um projeto de estudo para ver a viabilidade, custo, área a ser desapropriada, qual seria o traçado da estrada. Não está definido, então, o traçado ainda? Não, não existe nada definido ainda, está na fase de contratação de um projeto. Agora, você colocou bem, Paulo. Quando fizeram esse primeiro trajeto, não existiam loteamentos aprovados na área. Hoje nós temos loteamentos autorizados, aprovados, em desenvolvimento. É um novo traçado. Vai cortar esses loteamentos? Vai desviar desses loteamentos? Você veja que, muitas vezes, o planejamento é fundamental numa cidade. E está aí um bom exemplo. Não existe um planejamento. Está se trabalhando para uma perimetral, faz-se um traçado, e aí se aprova empreendimentos, e muda tudo. E se a obra já está contratada, pronta para fazer, rasga loteamento aí pela metade? Então, acho que falta um pouco de planejamento. Eu conversei muito com o Mauro Arce sobre isso. Falei, Mauro, é necessário. Bragança precisa. Nós precisamos ter um anel viário na cidade. Está lá a variante da penha que nós asfaltamos no final do governo Jesus. O secretário Dário Reis Lopes ajudou muito na época. Está aqui. Todas as saídas de Bragança foram duplicadas. Mas nós precisamos achar um caminho. Tem um trânsito intenso de caminhões e de veículos que não tem nada a ver com o município de Bragança. Bragança é passagem. Eles vão lá para o Circuito das Águas, minas para o lado de cá, de via de rota de pedágio, virou Bragança Paulista também. É necessário ter isso. Eu quero lutar muito, porque eu acho que parte do trânsito de Bragança Paulista pode ser resolvido com a instalação dessa perimetral. mas nós vamos juntos lá, Paulo, na Secretaria dos Transportes, nos informar de como é que anda o projeto, a hora que for contratado a empresa que vai fazer. Até agora não foi.